E aí você fala assim, ah, Jelly, mas eu não falo sério, eu falo brincando, né? Você sabe como é que é, eu sei bem como é que é, entendeu? O problema é esse. O problema é que se for sério é ruim e se for brincando é ruim também, tá? Porque toda brincadeira tem um fundo de verdade. Então o que nós falamos são como comandos. Para o seu cérebro não existe brincadeira, apenas ordens. Então lembre-se disso. Então, quando você fala uma coisa dessa, o que acontece? Você planta lá na mente do seu parceiro, tá? Possibilidades, tá bom? Possibilidades. Como assim, Jelly? Até então, seu parceiro pensava assim, que ele casou para ficar com você para sempre, tá bom? E você também. Mas quando você fala isso, você abre uma possibilidade para a pessoa que ela não estava pensando antes. Do tipo assim, ah, a gente não dá certo mesmo. Eu vou pedir o divórcio, viu? Qualquer coisinha que acontece, ao invés de querer resolver aquilo, a pessoa fala isso. Ela quer uma fuga, né? E aí, a mente do parceiro que não estava pensando nisso, começa a pensar, tá? E não só a do seu parceiro, a sua também. E aí, qualquer coisa que, por exemplo, eu venho e falo aqui, vamos lá, vamos fazer esse casamento dar certo, vamos para cima. Aí a sua mente pensa o quê? Hum, é, mas, ah, gente, eu estou pensando em me separar mesmo. Tipo assim, você falou brincando, entendeu? Brincando. E o seu marido é a mesma coisa. E o seu marido é a mesma coisa.